Galpes financeiros cresceram 70% com o aumento das transações online e dos bancos digitais. Entenda os riscos e como se proteger agora no Cashless. E acho que tem dois ângulos para a gente poder entender isso. Primeiro, a importância do smartphone. O Brasil é particularmente relevante nisso, porque a gente tem um aumento muito, muito significativo de uso, de horas despendidas no uso de smartphone. O brasileiro é, sei lá, um dos mais, o tipo que mais utiliza. Então, acho que junto com indonésios e sul-coreanos, a gente está bem acima da média mundial. E o outro ponto, que também é muito relevante para essa questão de fraudes financeiras, tem a ver com os downloads de aplicativos. O Brasil também está aí um salto de 175% nos últimos quatro anos de número de downloads de aplicativos financeiros. E agora a gente, obviamente, também com uma lógica de sistema financeiro mais aberta, a gente não está mais fazendo download de apenas um aplicativo financeiro. Os brasileiros estão começando a ter múltiplos aplicativos. E esse salto brasileiro só ficou atrás de três países, dois na América Latina, um fora, México e Argentina e Indonésia. O México, inclusive, sendo o campeão. Obviamente, essa utilização de possibilidades online também não fica só com financeiros. Você também tem o download de aplicativos de e-commerce, que também entra nessa dinâmica de risco relacionada a fraudes financeiras. Basicamente, o que a gente vê, no final das contas, é o ataque vindo de dois lados, você tem ataques vindo de robôs e ataques humanos. Os ataques que são iniciados por humanos aumentaram, então a gente não está trabalhando só com a ideia de ataques que são relacionados a robôs. Então é importante ver o todo do que está acontecendo. A gente saindo, como eu falei, embora há pouco dos ataques de telefone, mas também indo para os ataques digitais e aí por humanos ou por robôs. E aí vocês podem fazer isso, acompanhar, continuar acompanhando aqui com a gente. Então se inscrever no canal, ativar o sininho, porque vai ter sempre mais conteúdo sobre isso por aqui. E até semana que vem. Tchau, gente!